O nosso rei votou, o nosso rei votou, o nosso rei votou. Os quase 6 mil sócios deveriam vir votar, porque o Flamengo é isso. O Flamengo não pode ser representado por mil pessoas. Então, eu acho que está dando essa conotação. Eu acho que os negros têm que sair de casa, porque o patrimônio do Flamengo é torcida. São quase 40 milhões. A gente não pode ser representado por mil pessoas, 1.500 pessoas, até mesmo 6 mil. Eu acho que isso, pela grandeza do Flamengo, pelo que o Flamengo conseguiu na sua história, deveria ter um número maior que a torcida. Se o Flamengo é o que é hoje, é por causa da sua torcida. Então, eu acho que a torcida tem que ter voz num momento como esse.